Passou, clareou, abriu espaço, lá vem Mancoejo na entrada da área pra bater pro gol, Mancoejo por baixo, fraquinho. Tentativa do Juninho, passou, são três contra dois, olha a bola tocada, Gilson bateu pro gol, Muralha, Muralha! Olha a bola, de calcanhar, Muralha sentou na bola, ela já tinha saído a escanteio. Ela já tinha saído a escanteio pro América, essa é a proposta, beliscar num contra-ataque. Bola veio de pé em pé, Muralha, primeira defesa, quase gol contra do Heber na sequência, escanteio pro América. Pela primeira vez o América chegou em bloco, eram cinco jogadores participando do contra-ataque. Começou com o Juninho, o volante fez a roubada e serviu. Ótimas defesas de Alex Muralha. Olha a sobra, é do Chiquinho, é do Flamengo, tem cruzamento, Guerreiro! 37. Para, ajeitou, bateu de fora, Sport TV! Somos todos campeões. Está chegando a hora, vem aí, Rio 2016, e lá vem Flamengo, Fernandinho, o ataque pode ser muito perigoso. Fernandinho, no mano, ajeitou, bateu pro gol! Para fora, para fora, o Flamengo melhora, o Flamengo começa a ameaçar! Acelera um pouco mais o jogo, é a primeira boa jogada do Fernandinho no jogo. Pegada individual, arriscando mais, 35 de fora da área, antes cavava a falta, cavava a tempo. Tentava levar a arbitragem, a maneira dele, agora. Tem cruzamento pro Guerreiro, de costas no giro, faz o toque pro Alain Patrick, bateu colocado! Defesa lateral do João Ricardo! Na sequência, Arão, pro Guerreiro! João Ricardo de novo! Duas defesas seguidas do goleiro do América, o Flamengo cresce, o Flamengo vem pra cima e a torcida joga com o time! Veja mais uma vez, Alain Patrick colocado! Ótima defesa do João Ricardo na sequência, o Ilharão levantou a cabeça, procurou alguém, ficou ótimo cruzamento pelo Guerreiro, pra mais uma defesa do João... Bancoejo, bateu o escanteio, soco do João Ricardo, olha o toque! Fechada, o adversário tão fechado. Olha o Guerreiro, consegue o domínio, o Guerreiro bateu, bonita a bola, subiu! Lá vem Pará, levanta a cabeça, Pará, driblou, entrou na grande área, Pará, subiu! Tiro de meta pra João Ricardo. Bonita jogada do Pará, acreditou, ousou, partiu pra cima! Bruno Teles com espaço, arriscou de fora a muralha! É escanteio pro América! Abriram pro Bruno Teles, ele bateu, veja! Com muito espaço, avança, chuta pro gol! O Ilharão, tem vaias da torcida, tem Flamengo no ataque! Pará, olha o cruzamento, o Guerreiro! Gol! É do Flamengo! Paolo Guerreiro! O peruano vem comemorar com o Pará, Pará! Botou no pé do Guerreiro, veja mais uma vez. A resposta do Flamengo foi imediata. Pará, cruzamento, Guerreiro de primeira. O Flamengo sai na frente! João Ricardo Solho, Pará! Chamando o artilheiro, chamando o Paulo Guerreiro! Flamengo 1, América 0! Gol de Guerreiro pra você curtir de novo! Gol de artilheiro de quem conhece! Preciso finalizando de primeira! Paolo Guerreiro! 1 Flamengo, 0 América Mineiro! A América permanece, como você viu, com 8 pontos. A lanterna do campeonato do Flamengo vai chegando a 27. Alan Patrick driblou, prendeu, pensou, mancoejo pro Guerreiro. A torcida pede pênalti! É pênalti! Pegou no braço do Roger, é pênalti pro Flamengo! Não há muita reclamação, o Alisson pondera. Pênalti marcado a favor do Flamengo, pegou no braço do Roger. O braço tava aberto. A questão é essa. É questão de assumir o risco, o braço tava aberto, tocou no braço dele. Vamos ver. Bola pega no braço do Roger, mancoejo de calcanhar. Braço do Roger, pênalti marcado. O Flamengo com a chance de fazer o segundo. O Flamengo pode respirar melhor. Alan Patrick na cobrança do pênalti. Gol! É do Flamengo! Alan Patrick batendo bem o pênalti. Deslocando o João Ricardo. O Flamengo marca o segundo no pênalti. Alan Patrick. Pra tranquilizar de vez o Flamengo. O Flamengo sofreu muito no primeiro tempo. Empatou por 0 a 0. Marca dois gols em poucos minutos na segunda etapa. Ganhou ali. Olha, e tem mais. E tem mais. Fernandinho! O América se desestabiliza. Exatamente. Agora são 29. E lá vem Flamengo com o William Arão. São 3 contra 2. Arão faz o toque. É pro Guerreiro. O Guerreiro ajeitou. Bateu! Bateu na trave! Explode na trave. O Flamengo quase fez o terceiro. Paulo Guerreiro ficou o cara a cara e perdeu. Ótima chance. Eram 3 contra 2. O Guerreiro tinha o Alan Patrick. Resolveu finalizar. A bola bate na trave. Quase se chocou ainda com a outra trave. O Flamengo muito perto do terceiro gol. Mas aí foi a confiança do artilheiro. Dava pra finalizar. E finalizou bem, né? O time marca muito pouco. Rafael Vaz. Tem cruzamento. Beleza de bola pro Pará. Pro meio! Jogada bem trabalhada. Fica sentindo o tornozelo Paulo Guerreiro. Pará tá cheio de moral, hein? Ótimo o segundo tempo do Pará. Excelente. Guerreiro perdeu uma ótima chance. Veja, olha o que o Pará fez. Botou o Guerreiro na cara do gol. Lá vem a América com o Danilo. No capricho! Passou perto! É tiro de meta pra Alex Muralha. Tiro de meta pro Flamengo. Danilo dando um susto na torcida do Flamengo. Tiro de meta. Não quer se distanciar do G4. Bola pra Danilo. Tem cruzamento. Toque de primeira! Gol! É do América, Juninho! O América Mineiro diminui. Juninho de primeira. A bola passou pelo Michael. Não passou pelo Juninho. O América diminui. Marco o seu primeiro. Faz um gol no Brasileirão depois de muito tempo. Juninho! É gol do América Mineiro! Dois Flamengo, um pro América! O América entra no jogo mais uma vez. Lédio Carmona, gol de Juninho! Dois detalhes chamam a atenção. Ali bem...